Música 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 Tamo junto galera, canal Clandestino Channel, mais uma vez com vocês Vamos lá fazer mais um pedágio Diretamente da França Aqui tem que pegar só o ticket Ticket Eita, nóis hein Olha lá, tira o negócio Tira tudo Abre a janela de lá Tem que tá pulando De um lado pro outro pra pegar esse negócio Pegamos o ticket Estamos aqui quase nas proximidades da cidade de Calé Porto de Calé, né, ele quase chegando já Continuando aí a nossa Viagem aí pela Zarapa Fulone Falé, a 16 Acho que esse aqui é o último pedágio Depois desse aqui não tem mais não E digamos que essa aqui é a reta final já São São 5 horas da tarde, né 4h55 Temperatura 13 graus É ensolarado hoje Último pedaço, né Já rodamos aí mais de mil quilômetros Já rodamos aí mais de mil quilômetros Parando só pra abastecer uma vez só Parei lá pra comprar comida Poucas vezes, né Não direto Pau e pau e modão E vamo que vamo, né É galera, vou ter que sair aqui porque A espia do diesel ali já acendeu Achei que ia dar pra chegar até lá em Calé Mas não vai dar não Tem uma cidadezinha bem aqui embaixo aqui, ó Vamo lá ver se A gente acha um posto ali porque Felizmente não vai dar não Infelizmente não vai dar Já tá encostando no fundo já Coloquei aqui no Maps aqui pra ver se Chega lá, né E aí E aí E aí E aí Vamos ver aqui Se a gente acha um poço né, tá ficando sem, tá secando, tá secando, ficar sem diesel aqui no mundão assim, é foda O primeiro poço que eu vi aí é entre dentro Também tem a cidade aqui, tem esse chapadão aí que não tem nada né Tá tudo na faixa 7 Opa! Quase! Acho que ali embaixo tem um poço de supermercado ali ó Tem mesmo, vou descer lá nele ó Tô vendo ele ali embaixo ali ó No supermercado bem aqui, eu tô vendo ali tem pôs Estendê-lo né Então vamos abastecer lá Assim não Vai dar pra chegar lá? Dá né? Tem que dar né? Se não... Tá tia, tá bom, chega Já entendi, já achei já o poço Não precisa da senhora mais não Ela foi muito útil, mas inútil ao mesmo tempo Olha ele aí ó E é até mais barato aqui ó E é até mais barato aqui ó Não, secou aqui o bagulho ó Olha logo como é que tá ó É ruim de chegar lá na Inglaterra hein? Só que isso aí Vamos colocar uns 5 conto aí só Aí dá né? Acho que uns 5 pilão deve dar Colocar muito né? Porque senão não gasta muito né? Vamos colocar 6,50 6,50 deve dar Se esse cara desocupar aí Ó Vamos lá Agora sim, estamos colados ó Coloquei 20,25 conto de diesel Acho que eu coloquei até demais Uns 15 conto já dava já Até menos Porque a gente... Quando eu pego a van lá Ela tava com o tanque vazio né? Seco né? Então Tem que deixar do mesmo jeito né? Se eu tivesse colocado os 6,50 Que eu tinha falado Era melhor Era bem melhor Estamos aí reta final Agora só passar o corguinho pra lá Já estamos aí de novo Na terra da tia Beth Chegar acho que bem cedo Do horário né? Achei que era as 8 Mas é 8,30 o barco Chegou uma hora e meia antes Vamos preparando aqui os passaportes Estão os imigrantes ali ó A galera sentada ali em volta Está lotada ainda hein Acho incrível que o governo francês não consegue acabar com esse negócio aqui Aí eles levantam a seca Levantam a mura aí ó Esse muro ia agora Se fizeram agora Tem pouco tempo parece É aí Muro Muro seca Agora parecendo O porto está parecendo uma prisão agora Tipo em vez de gastar o dinheiro todo Com essas porcarinhas de muro aí Cerca e tudo mais Não seria melhor ajeitar esse pessoal Que está aí dentro ali Olha aí que doideira Aí cerca para todo lado Olha só isso aqui E aqui que era Que se chama jungle né The jungle Onde tinha praticamente uma favela aqui Agora desmontar tudo aí Meter fogo com tudo aí Acabar com tudo né Isso aqui tudo aqui Era uma favela Que tinha em Deus aí Olha isso aí Olha só a prisão Tipo antes de gastar dinheiro Fazendo esse tanto de cerca E muro aí Não era melhor pegar o Sei lá Tirar o pessoal daqui E pôr em outro canto Dá ajuda para quem precisa de ajuda E mandar embora quem não precisa Não, aí deixa eles de lá E levanta a cerca né Levanta essa tranheira aí O que que vira? De volta em meio Aí você está pedindo dinheiro Lá para a Inglaterra Lá né A Inglaterra que tem que ir Eles falam que os imigrantes Querem ir para lá Né Aí sem problema É seu Então Solta a folha aí Vou pegar o passaporte aqui já E vamos fazer a polícia ali E vamos fazer a polícia ali Caminhão vai para lá Não pega para cá Vamos ver se você vai querer olhar a van dentro Ou se você vai querer abrir lá atrás Get your passport ready Só tem um aqui lá aberto Certeza Se você quer apostar Quanto você vai pedir para abrir lá atrás Olha o exercício aí Quer ver? Eu vou até ver Olá Olá Can você abrir a porta, por favor? Sim Tchau Tchau Vamos lá. Ah, o que eu falei? Sabia. Eu sabia. Já colocaram o exército aí, hein? Tá pistola, né? O pessoal fala no Brasil, né? Os caboclo tá pistola, rapaz. O negado tá aqui, tá, rapaz. Tem duas fronteiras, né? Como sempre, né? Esse aqui fala com um biquinho e o outro lá em inglês. Hello. Tá pistola. Tá pistola. Tá pistola. Tá pistola. Obrigado! Agora vamos fazer aquela inglesa Não sei o que ele perguntou ali, não entendi o que ele falou Se ele perguntou se tinha alguma coisa dentro, eu já respondi certo Se ele perguntou outra coisa, eu não sei o que ele quis perguntar não Eu falei que tá vazia Isso lá, não sei se dá pra vocês irem lá e tá bem lá O furgão lá, na frente lá Tudo controle pra ver se não tem droga, imigrantes, essa tranheira doida aí Esse cabelo tá de saco cheio já, né Aí eu fico pensando, né? A gente que é brasileiro, né, tipo o pessoal que vende ali o pouco que tem, né, pra tentar vir em outro lugar Passa cada perrengue, morre de medo aí da polícia pegando E às vezes quando a polícia pega, eles humilham pra caramba, fazem aquela tranheira toda, né E às vezes pega o carro e pega e manda de volta pro Brasil, né Esses caboclo que vem lá da África, do Oriente Médio ali Os caras tocam o terror aí do lado aí Quebra tudo, quebra os caminhões, joga pedra nos vidros dos caminhões Apronta a maior roaça E o que que eles fazem? Nada, né Levanta a cerca Fica levantando a cerca aí pra deixar eles de lá Nada contra imigrante, porque tem imigrante e imigrante, né Mas os caras que vêm igual esses doidos aí Os caras que querem entrar na força mesmo, né Os caras querem entrar na tora, né E toca o terror aí, quebra tudo Os caminhões passam de noite e eles começam a jogar pedra nos parabrisos dos caminhões Entra dentro, quebra as portas lá atrás Chega aqui, eles controlam tudo, pega o cara e põe de volta no bar No furgãozinho e vai lá fora, lá solteza Tipo uma ruaça, né Acho que deu com bem óculos alemão, né Ah, liberou Ah, liberou Eu quero ver depois que se tiver a saída efetiva aí, o que que vai virar isso aqui Aí vai ser engraçado Olá, é só você mesmo? Sim O que você colocou na frente? Emptei Emptei? Sim Ah, abriu o porta-malas do outro lá, quer ver, vai abrir o meu também, de novo Ah, abriu o porta-malas do outro lá, eu vou abrir o porta-malas do outro lá Ok, ok, obrigada Ah, abriu o porta-malas do outro lá, eu vou abrir o porta-malas do outro lá Ah, abriu o porta-malas do outro lá, eu vou abrir o porta-malas do outro lá Valeu Cabeça O que é isso? Ok, obrigado, bom dia! Agora vamos para mais uma barreira O meu EDF dessa É mais a vez de deixar o A guaritinha de lá aberta Eu tenho que ficar pulando para o lado de lá O meu é 8.15? Oh, maravilhoso E o meu é 8.15? Muito obrigado Tchau 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 Eu lembro a primeira vez que eu vim Quando eu vim para cá, aqui para a Inglaterra Eles pararam o meu carro bem aqui Aí mandaram eu voltar lá Tem tipo uma Tipo uma garagem Aí tem um negócio que suspende o carro Mas reviraram o carro todo Todo, 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 todo Revirou o carro todinho Linha 259 Cadê a linha 259? Mas está só eu lá, né? Está cedo demais Da 10 a 499 Da 10 a 499 Fecharam aqui Tem que entrar na contramão Como é que é? 259 235 225 235 245 255 245 255 2.59 Inabilidade 2.58 2.59 2.59 3.59 Aí, achamos. Pronto, não tem barquinho aí na frente, mas tamo aí. Galera, curtiu já sabe, né? Que é nóis, né? Tamo junto, né? Já deixa aquele like, já compartilha com os amigos de vocês. Já tamo de volta aí na terra da Tia Beth. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma viagem aí pela Europa. Agora eu vou dar um grau aqui dentro, arrumar tudo, pra deixar já do jeito que quando eu chegar lá pra estacionar a van, é só pegar a mala, põe no carro e ó, fora a maquiagem. Beijo na bunda, até a próxima e fumo, ó. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL